Ô moleiro, moleiro, tá pedindo curula pra quem? Não tem ninguém aí, solta a bola aqui moleiro, solta a bola aqui, pô, tá pedindo curula pra quem? Ah, segura, rapaziada, bora pra mais um vídeo, olha só, agora com toda certeza tem esse cara no seu time, o cara quer driblar, mas não joga nada, o cara acha que é um driblador, tá, dá uma segurada, né? Mas antes, se inscreve aqui no canal e deixa aquele like pra honrar a passada, hein? Bora pro vídeo! Vem, pai, vem! Vamo lá, moleiro! Que que é isso, moleiro, que que é isso? Solta a bola, moleiro! Tá louco, pai, que que é isso? Do que que adianta essas balacas aí, cara? Eu vou tentar cruzar. Mas que cruzar, cara, vamo, cara, ó! Tentei dar possível. Vamo ser objetivo, vamo! Vamo lá, moleiro, vamo lá, moleiro! Direção, vamo, moleiro, vamo, moleiro! Vamo, moleiro, vamo, moleiro! Tem que ser, moleiro, vamo, vamo, moleiro! Vamo, moleiro! Tá louco, moleiro! Pra que essas balacas aí, cara? Vamo, solta a bola ou vai pro gol! Vamo, mas tá envolvendo o cara! Mas que envolvendo, cara? O cara te tirou a bola, vamo, cara! Vamo, cara! Vamo, mas tava envolvendo! Para com esses carros, vamo! Vamo, moleiro! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Para de ciscar, cara! Vamo, moleiro, vamo! Último lance! Vamo, cara! Vamo! Pô, jogão aí, Didi! Pô, valeu! Jogão! Jogão! Valeu, cruzada! Jogão, hein! Valeu, moleiro! Vai lá!